Como desativar o corretor ortográfico no teclado no smartphone Redmi 13C. Você seleciona a opção configurações, depois seleciona a opção configurações adicionais e aqui você seleciona a opção idiomas e entrada. Depois seleciona a opção corretor ortográfico. Pode ver, esta opção está ativada. Aí você desativa esta opção. É esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Veja outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.